Vamos executar aqui Aí ó, falei, sobreviveu 2 1sfera Acabou de sangue e 2 carnes de sal, saiu vivo Ridico essa pô Mas se tudo der certo, consegui atacar ele agora Antes dele sair correndo Beleza Lentão, lembra que eu falei que sobreviveu 4 unidades? Lentão, já reanimou o exército inteiro Legal, né? Não, não, ainda não Autoritário, fenda evanescente Aí tava lá no show do evanescente Abrir uma fenda microscópica entre o mundo material e o reino do caos É um acontecimento singelo que foge a atenção dos próprios deuses Embora seja forte o suficiente para revigorar a reserva dos ventos de magia Tá, eu pego o reforço da guarnição atacando ele, isso é bom Fico feliz em saber disso Coloca a presença inspiradora E aqui Com esse grandissíssimo dinheiro que me resta Positivo por enquanto Eu acho que vou pegar esses caras aqui Aí eu destruo eles É bom ajudar a guarnição O importante é matar a facção dele Não tem problema Coloca a presença Escote, líder Obrigado Obrigado Nossa, grande Shakira Que abençoa Todos nós Meu amigo Vai matar a linha Os comandantes do exército irão esbravejar suas ordens com veemência e esperarão obediência imediata Ok E Burnhardt Agora a gente vai pegar aqui Ah, deixa eu ver se esse é o que eu vi Derrota acirrada O morteiro é larbadeiro contra isso aí Nossa, tá, entendi o porquê Entendi o porquê Bom, espero que a rebelião ataque ele Porque se vier ele e a rebelião Aí foda Vamos aqui para a fonte da vida eterna agora Vitória incontestável com poucas baixas Só tem zumbi do exército dele Então o Zoran Abraça e devolve a cidade aí pra nós Quer dizer, essa cidade não é minha Mas é a missão Ok Ícone da maldição de fé Item inventado feito com a bala de cair Que matou o famigerado necromante Gabriel do Morte Confere ao portador vantagens para os projetos e das máquinas de guerra Licença até a distância 10% Tá aí Peguei a cidade Aparentemente nada de mais Acontece feijoada Aqui eu vou colocar a imaculada Porque, né Opção de todos os tipos aqui nessa região Skaven, caos, tudo junto Então ali a gente vai ter que esperar Não tem jeito Zandrig, eu vou colocar você level 2 Vamos tentar fortificar ali, né De algum jeito Piranjo de Nagashi Poderia melhorar a sua guarnição Embora Cammy, acho que é a que tá mais ameaçada Ainda não vai dar pra melhorar ela Porque tem que gastar em Zandrig também E agora que eu peguei as fontes da vida eterna Vamos ver Nossa renda tá menos 55, hein Deixa eu até salvar aqui Nossa renda tá menos 55 Vamos ver pra quanto a gente consegue jogar essa renda agora É, de fato curioso, Felipe Mas eu não sei quais são os critérios de escolha também Porque, por exemplo, eu falei Os guias anões, eu acho Uma inventaria de começo muito boa Então vamos lá A gente, nossa renda tá menos 55, hein Lembra disso Bem-vindos, queridos de Zandrig Vem ao inferno Vem ao inferno Vem ao inferno Vem ao inferno Não Não Ok, vamos indo Bem-vindos, meu irmão Eu lutei muito por essa bagaça aqui, velho Vou pegar todos a cor porção possível E vou extorquir o máximo possível Se eu te oferecer mil Caralho Se eu te oferecer dois mil O maluco está sendo difícil Cavadeiros de Oregon Perfeito Enquanto vocês acham que a nossa renda já tá, gente Não, senhor Então seja Kislev Kislev Você vai beber com nós Então vamos ver quem ainda está Top 10 comércio dos animes Ok, espera que eu já olho quem deu follow Só um segundo Que eu tô aqui em um momento de comércio Fazer um comércio com o mundo Ih, você tá vassalo do... Do E.T., mas eu não quero não Se eu tivesse visão dos elfos nobres aqui eles iam adorar fazer comércio comigo Tentaram fazer comércio Quem chegou aqui É, esse nome lá eu não vou ler, né Enfim Louco, obrigado pelo follow, ser bem-vindo Tão saindo, continua menos 55 Análise Talvez melhore no próximo turno É porque também a mensagem tá sob cerco aqui, né Talvez não seja por isso Aí cortou todo o dinheiro É hora Vem comigo, vem contigo Marmore é uma boa Dá pra gente colocar isso daqui Seis mil pra melhorar o acampamento Alcanço de movimento é bem-vindo em linha de visão também Tem interesse, acho que eu vou pegar isso daqui Ponto de patrulha É importante manter patrulha Pra que você possa colher os caminhos mais sábios E ganhar maiores pontos de voltagem Tá, aí a gente vai ganhando visão de campanha que vai ajudar bastante isso aí Próximo turno, nossa, ainda aumenta um pouquinho Então dá pra eu pegar aqui mais dois arqueiros com você E... Talvez cegueira não aqui Vai ficar show Não conta se a galera aqui, né Os bônus, porque eles são bem melhores Os marksman ou Miraglia, né É, pega eles, vai Cacinão, eu confio demais em você aí, mano Eu confio que você vai conseguir defender você aí com maestria E a gente vai destruir tudo que tiver pela frente, velho De qualquer forma, o Burning Heart está do lado Mas eu vou ter que ir pra Antóquia primeiro Senão eu vou perder a mensagem de ganhar dinheiro Shakira, por favor Shakira, abençoe esta campanha Como vocês tem feito, continue assim E olha lá quem chegou Faculdade chegou aqui, poder de ensino superior vai querer atacar a Kemmery Estar na batalha para ver qual era melhor que a outra Planotei, eu tirei que botar a frente para cada lado dos unidades Vamos transferir Ahn... Ahn... Já vai atacar Cassinão? Vamos ver se você é páreo para enfrentar os poderes de Cassino Tá, temos quatro torres E só temos um portão, né? Nesse portão, obviamente, vai vir os bichinhos aqui dos ogros, né? Então é nesse que eu vou mirar O que é que temos aqui atacando? Corredores letais Acho que eu preciso derrubar uma torre de cada lado, eu com três torres atirando Vamos ver, vou deixar os espadachinhos aqui né, espadachinho aqui, espadachinho aqui, uma larbadeira no meio, um aqui, um aqui, outra larbadeira no meio, esse morteiro aqui vai dar para tirar só os golpes da floresta lá, então faremos isso, vou deixar uma larbadeira no portão, e um de cada lado aqui para ajudar caso precise, porque esse bichinho é chato. Começa, ok então, você tem visão aqui, vamos derrubar o bastonho aqui, todo mundo nela, vocês todos naquela ali, vocês estão atirando tudo nessa aqui, então vai nessa aqui, porque qualquer projétil aqui é essencial. Aqui também então, já vem nessa aqui, já estão tirando nela mesmo né. Vamos lá ver se vai dar bom, preferência derrubar os bichos do ogro, essa marcha de derrubar aqui. Tá bem os bichos do ogro começaram a bater no portal, ficou mais temia. Tá aqui foi uma torre, alta não vai dar ali, mas pode começar atirando nos bichos do ogro lá atrás, ó. Esse aqui acho que cai também né. Boa. Já não existe mais. Achei de goblin da noite também esse certo aqui, embora. Escuta tudo escondidinha, tem goblin da noite aqui. Tem goblin da noite aqui. Alba deias! O empire endurece! Vem pra cá você. Nossa, vem pra cá. Nossa, coisa brilhante tava subindo aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui tá mais de boa. Aqui tá mais de boa. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vocês podem tirar essa galera que tá aqui esperando na fila pra subir na toa, velho. Aqui aí eu elemento. Vem pra cá. Vem pra cá. Maravilha? Vamos no geral, goblins da noite fanaticos aqui. Aqui que azedou um pouquinho, é muita gente aqui. O portão está em 50% ainda, né? Temos tempo. Para o Heldenhammer! Nós somos a Sigmunders! Deixa ela para as 2. Mas esse morteiro está bom de mira, né? Perfeito. Esse é o ponto. Quebra! Precisa! Precisa! Estão preparados! Mísis estão preparados! Forma um ring de estrelas! Precisa para combate! Mas eu, Sigmars, vou! Ou Heldenhammer! Nossas armas são suas! Agora! Vem para nós! Nossas ordens, Sigmars! Estamos prontos! Vem para mais! Morte! Pega os desafios! Helperdias! Escurso! Nós somos Sigmars! Helperdias! Prontos para a guerra! O portão deles quebrou aqui! Deixa eu mandar os tios de morteiros ali do outro lado, hein? Será que alcança? Não alcança! Está combatendo os vestão aqui então! Heldonhammer! Segura os tios de morteiros! Para o cometa de Twin Tels! Para o Heldenhammer! Segura os ogros! Soldados do Império! Estão movendo! Preparo para o corte! Para a batalha! Pronto! Estão movendo! Nós somos Sigmars! Abençoar! 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 Sigmars! Abençoar! Prontos para a guerra! E a arma! Abençoar! 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 Persegue aí e fica à vontade, Mac! Tá louco, velho! O He-Man na plataforma vermelha assisti, velho! Tá da hora, mano! Já quero segunda temporada! Abençoar! Fala que as cavalarias conseguem seguir a unidade, porque se tiver uma unidadezinha sequer da 120 na muralha, ela já não sabe o que fazer da vida, velho! Vamos executar aqui! Abençoar! Dois contratos sem saber! Ok! Abençoar! Abençoar! Onde estamos na próxima? Quem está atacando? O que o Emperor pediu? Eu vou marshalar o homem. O que o Emperor pediu? Em Bagar pode melhorar as joias, o dinheiro não está faltando aqui. Fazer muralha em Bagar. Onde mais posso gastar coisa? Tem coisa para gastar, velho. Melhor a muralha. Cassinão. Coins que podem fazer manutenção dos pistoleiros. Esse daqui não. Esse daqui dá para esperar. Ainda não estou ganhando a data de comércio. Começou a subir, 900 de comércio. Vambora. O Thoric está fazendo nada, velho. Nada, 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 nada. Castando as runas, irmã. Saudades do Thoric é agressivão. Já que a Shakira está abençoando a nossa campanha. Não tenho medo. Só bora. Sabia que tem um Total War que deixa para você jogar com facção de bandido. Hum, não. Ih, Elengrade foi de base. Nossa, a Dreyka está do lado do Império lá, velho. Ah, e tem os Boi do meu lado aqui, né? É. Fala deles agora. Eu acho que não vai ter nenhuma dor de cabeça de bater neles também. Tens... Lançou, escondo 40K... Bé... 40K. Ah, que beleza, né? Mano, eu falo, esses ataques sincronizados é incrível Ok, você Coloca a selo de Sigmar A fúria ímpeto e implacáveis do martelo São canalizados para defender o portador desse selo A resistência de ataques à distância é 10% Vamos atacar Antóquia Última cidade desses vampiros Só a culpa aqui Bastão proibido Esse artefato de mármore com fio de ouro Pode invocar os ventos na magia Mas detecimento do seu usuário A resistência à magia é 10% A habilidade de bastão proibida Provincia voltou a ser nossa Vitória Ok Então marca aqui level 3 Faz esse daqui De dar dinheiro E esse aqui E aí pode colocar level 3 também a cidade Aqui A gente coloca esse aqui Mas na verdade não Volta, volta, volta Aqui Tembida e renomado Os grandes feitos desse senhor Tanto em batalha como fora dela Tornaram venerada pelos aliados E temido pelos inimigos Maltenção menos 8% Para todas as unidades do exército Perfeito Alcance de movimento em campanha Mais 5% Chances de sucessos De ações de heróis inimigos Menos 10% Defesa pessoal do herói Mais 25% De chance de ferir agressores Nível da recruta Mais 1 Para todas as unidades Aí dá para reduzir 25% Não 23% 33% É Porque aqui vai dar 15% 15% mais 8% 23% Mais 10% 33% E aí depois a gente pega esse aqui Vai aumentar 15% Ok A linha azul Aparentemente é essencial para ele O guardião está meio machucada aqui Mas Espero que dê para bater naquele exército ali E esse daqui como é que está Vitória pirrica É Vai morrer quase toda a infantaria aqui Esse é mais para eles atacarem Não se engajar O guardião general Porque se eu resolver a vitória pica Esse cara vai me atacar no turno seguinte Eu vou nem tomar uma repousa O Império podia me ajudar também O Império O Império O Império não vem aqui dar uma forcinha É nóis E eu tenho missão para o Galá Que acho que eu estava me atacando Perfeito Agora sim tem vindo missões boas E o Gore Boots também Que estava me atacando Se eu bater aqueles dois ali O dinheiro vai explodir Acho que eu devia pegar a Relâmpago Só porque faz sentido Já que o mercenário sempre vai estar em melhor número Eles costumam atacar em ataque sábado E depois fugir É Renda de comércio Tem dois negócios de escavação Olha qual é a tributária Pegar o máximo de dinheiro possível Vamos lá Ainda está mil Nunca duvidei Pense bem nos seus movimentos Saber o tic tac Porque Estou com pouca paciência Aqui nessa região Desse deserto O Franz não quis me ajudar não Meteu o pé A Shakira tem que abençoar os mercenários Grande Shakira Então ele vai atacar aqui Agora virou vitória acirrada Imagina se ele vai morrer gente Então é melhor lutar Para garantir que morra o mínimo possível Ok Atacar todo pelo mesmo lado Melhor ainda para mim Agradeço de coração Por que você fez isso Você não sabe a satisfação Que me dá Quando eu vejo que você vai atacar Do mesmo lado Dwarf Warriors Aqui são os anões É criado E vocês que aqui Caso eles quebrem o portão Cavalaria aqui General aqui também A gente tem uma arma aqui de anões Que eu não mostrei esse aqui ainda Esse aqui é diferente do outro Autoricamente Mas também é guerreiros anões Porque eles tem ataque de fogo E são antifantaria Opa Agora estou na dúvida Se você escondeu mais unidades aqui Pode ser que sim Malandrinhas furtivo Vamos ver Vamos ver Na dúvida Enchendo as torres aqui E vocês ficam aqui Porque a gente não colocou as unidades No muralho Vamos ver Sim, general Sim, senhor Movindo agora Tomando posição À velocidade Esse cara foi um pôr de daça Ali Os misélios vão voar Forma um rio de estrelas Prontos, prontos Prontos para repel Para Hildenhammer Dwarf Warriors Outriders Esse cara pareceu já dentro da muralha Sim, rapidamente Move Joel Peguei o feta amaldiçoado aqui Consegui mexer a unidade Top Perdi a unidade inteira Para o Emperor Para a maldição Segma Pobres Warriors Sordes Sim, meu senhor Ataca os meninos Prontos para o General Para a guerra Para a guerra Para a guerra Para a guerra Inscreva-se Vengeance Sim Muita eles Pobres Sordes Pobres Prontos para a guerra Outriders Descredite o objetivo Formação, marcha! Próximo, General! A velocidade, rápido, marcha! Sim, senhor, rapidamente! A torre! A torre! Target! Show-nos a bola! Desenvolvamos a arqueira! Não, não! Põe-me! Põe-me! A velocidade! Desenvolvamos! Desenvolvamos! Outriders! Estão tomando essa posição! Prontos! Ataca! Sim, senhor! Sigmar põe! Prontos para o ataque! Huntsman! Põe-me! Huntsman! Prepare-se para o combate! Troca! Para o ferro! Pro Tec, o cara não correu aqui ainda! Preciso de mais ou menos flechinhas e corre! Para os Ancestors de Deus! Os espanhóis vão conseguir matar vários ali. Ah, o espadachim tá bugado ali. Ah, saco o maio. Adoro batalha defensiva. As espanhóis estão prontos. O espanhóis está indo fora. Atenção! 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 Sim, general! Precisa para o combate! A velocidade! Atenção! Os espanhóis, nós obedecemos. Não se esquece. Crosmo prontos, general! Carruagens aqui, chatinho. O Empire endurece! Não! Para o Warhammer! War! O Sigmar chama! Pegue o nome! Não se esquece! Os espanhóis, guerreiros! Cratchit! Pegue o terra! Atenção! 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 O Sigmar chama! Obrigado! Obrigado! O espadachinho ficou preso no canto. Pelo menos a toa estava funcionando. Então, não é normal. As espanhóis estão sem restos! Não se esquece! Nós somos os heiros de Sigmar! Formação! March! Para a batalha! Para o Emperor! Atenção! Não conseguiu posicionar mais ninguém. Eu em! Eu em! Espanhóis! Eles levaram 134 aqui. Só acelera enquanto a gente mata todo mundo que der. Ele sai com o mínimo de força possível. Atenção! Ok! Ok! Um foi! Eu acho que não vai dar nem para recrutar os... A gente vai ter no mato que o cara vai atacar no mesmo turno já! Eita ferro viu! Eita ferro viu! Lá vem ele! Ai! Pelo amor dos deuses né velho! 3, 4 turnos já seguido! 3, 4 turnos já seguido que eu estou sendo cercado! Essa aqui foi feita! A Condessa nos repudia! A Condessa e Emanuele von Liebwitz é astuta na politicagem! Ela revelou que embora não seja pessoal, ela não apoia a sua causa! Nun e Wisseland construtirão seus inimigos para o futuro próximo! Abre o Sigma! É para o melhor! No primeiro, nós marchamos! O que o Emperor promete? O General! General! Não se engajue! Os homens são ricos! Eu vou marshalar os homens! General Huntsman! General Huntsman! Deixe-nos apagar a nossa fé! O que você precisa? Pronto! Há desesperação! Você não tem cidade? Você pode atacar alguma cidade e morrer só para eu ficar em paz? É possível! Bom dia! Boa noite, bom descanso e até mais! Boa noite! Vamos lá! Mais um tour de cercos infinitos! Vem então! Apenas o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo se valeu ou não Vem então! Apenas o Sigma é morto! Ai, velho, não, assim tá corrompimento na moral ainda, beleza, hein Ah, vamo lá, né, ver o que sai aqui, velho, eu acho difícil de segurar de novo isso aqui Foda, perdi a Camry Um monte de Toei de circo, vamos evitar aquele canto amaldiçoado de novo, né Aprendi a lição da primeira vez Deixa esse Crosbo aqui que tá mais machucado, se bem que Crosbo é flecha caindo no inimigo, né, velho Põe um desse aqui Sim, o portão tá aberto Não sei se esse era o rompimento que falava, né, falava que tinha mais um rompimento Achei só o portão Vou deixar o anão aqui O general fica aqui Aí Nossa, como é que eu vou fazer com esse monte de Corredor Letal, velho ар southeast Não sei se essa é a errar É o Ampire escolher O Speedrunge derrubou a torre aqui, e é isso aí, velho Prontos para surfar Se chamar a Coração Prontos para o War Prontos para o War Esse monte de arqueiro Sim, general Prontos para o arqueiro Aparece o objetivo Prontos para a guerra Tá E o outro arqueiro Arqueiro Infantilidade Vamos ver o que que dá ai né velho Atira no alcance ali Atira aqui Atira aqui Atira aqui Atira aqui 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 Você pode atirar nessa daqui Por enquanto Vai dar aquela maciada Na torre Sim general Para a guerra Para a guerra Estou preparado E prontos Vai! Formação e marcha Vem lá Vai! Para o arqueiro Para o arqueiro Prontos para a guerra Agora você acerta aqui Vamos ver Talvez dê para derrubar duas Vamos ver Noventa porcento Noventa porcento hein Boa 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 velho Já dá uma força Estamos prontos A outra aqui A outra aqui Oitenta porcento Para o Heldenhamer Take the ground Sigma 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 Tem um portão ali De boa O problema é As torre de circo Não se desligar Prontos Prontos Huntsman Não se desligar Não se desligar Todos os tiros possíveis Nesse cara que é Nesse cara que é As ordens Não se desligar Huntsman Do Ulrich Roche Para amigos Nós servimos É bem isso, velho. Estamos aqui lutando bravamente com tudo que temos até o fim, até cair a cidade. E vai ser assim. Para o Heldenhamer, o Sigmar chamou! O Huntsman! Eles vão cair! Para o Heldenhamer, encarrega! Os mísseis vão voar! Preparam para o combate! Filoso e moço! Para o Heldenhamer! Para o Heldenhamer! Estão movendo agora! O Imperio endurece! Crossbowman! Encontre! Sigmar, comando! War! Comando! Vá! Vá! Shakyra nos proteja! Para o High King! Soldados do Imperio! Prontos para lutar! Prontos para servir! Prontos para servir! Vá! 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 Sigmar! Vá! Vá! Formação! Marcha! A velocidade! Carrega! Muito bem! Pronto! Marcha! A velocidade! A velocidade! Não é escondida! A velocidade! Põe a comédia! Pronto! Ahhhh! Sigma, Coltz! Muito cuidado com essa galera que está fugindo aqui, porque acho que ela vai voltando desde a cidade Pra esses carinhas aqui Ficaram esse cara em outro lugar, foram um pouquinho inteligentes Coloca a flecha no general dele, isso bem que tem esses caras aqui ainda Aqui deu bom As armas estão prontos, armados e prontos E eu! Sigma exaltado Prontos? Sigma exaltado Por Sigma's will Target! Para o Emperor! Agora eu posso repor meu exército para o tempo? Para a batalha! As missiles vão voar! Nós vamos matar eles todos! Sigma exaltado! Acelera aí e vamos embora! Agora que não dá para matar o exército inteiro, então toda vez foge, volta e tudo de novo E o 5 se repete! E o 5 se repete! E o 5 se repete! Agora o 5 se repete! Agora o 5 se repete! O 5 se repete! Quem veio? Black Avengers Infantaria com frenesi Ok Pode botar aqui de novo a parada Huntsman General Dá pra colocar esses Black Avengers também Mas o Great Book of Grudges Continua full Boa noite Huntsman General Aqui eles estão Posição de batalha Parabéns Repel golpes fatais E flechas certeiras vis o outro Crescência Global mais 6% Hunters Não vai dar pra alcançar Huntsman General Dá pra alcançar o mini boy Só que ele vai recuar Duvido que ele vai querer lutar com isso aqui Pois é meu lord Estamos montando os Avengeros aí Aquele ali também ele vai recuar Então eu vou atacar isso aqui Depois eu já testigo a facção Pelo menos é isso que eu queria ter feito né Mostra o cara que consegue fugir ainda Ícone da maldição de ferro Sim Vamos subindo em direção ali Nós estamos! Ok Aventureiros e gente que não quer nada com a vida Ok Bruxo também já li Armadura do Apostador Hanaldi, Deus do lado Aguenta capacita dos jogadores Abençoa essa armadura Aqueles dispostos a se arriscarem Armadura mais 5% Essência Global 8% É, tem uma surpresinha aqui Pra esses ataques futuros que virão viu O que você requer? Tá, deixa eu equipar o cidadão aqui O bonde dos carecas tá chegando velho Por aqui Cleansar o empire O bonde dos carecas Imaculada Taxa de pesquisa As bandeiras que você equipar Ué, mas não tá equipadas as bandeiras aqui do Do Burny Art Coloquei na imunidade dele Enfim, sei lá Vai subindo aqui Será que o Boyer querendo enfrentar a gente Nossa, esse exército aqui também tá tenso Assim, se os caras pensarem me atacar Coloca a redução de manutenção de novo O bom intendente acione equipamentos e alimentos com maestria Fazendo durar mais Vamos trabalhar nessa manutenção reduzida aí Na medida do possível 250 ainda de renda Hummm Hummm Nossa, tem cavalaria já, né Eu tenho duas fantarias Então o bagulho é pegar arqueira Agora essa arqueira aqui Não tem nada especial Só alcance alto pra caramba Longbows Hummm Ah, chama eles Missão completada Eu vou salvar aqui e ver se o Boyer vem pra cima de mim Vamos lá Muita tensão O Boyer vem O Boyer vem O Boyer vem Orgulho de Massamuni Essa lâmina pirata oriental com a letalidade do fio incomparável Transmite ao novo portador uma porção do poder e da habilidade do antigo Dando perfilante mais 100 Força da arma mais 5% Feito vinculado à rajada de venta Perfeito Aí você coloca esse daqui então, que é muito melhor E pode voltar, velho O trabalho tá feito Por enquanto a gente tá seguro Finalmente vamos ter um turno de paz Acredito E ao falar disso eu acabei de zicar Com certeza Familiar de poder Talvez seja um ex-mago que desagradou a feiticeira Ou simplesmente um mero sapo Esse anfibio imbuído de magia Fortalece os feitiços dela Enquanto enfraquece os dos adversários Mais um ponto Yoga, yoga Vamos colocar Tio Blast de novo Que é muito boa Não tem nada que dê pra construir Outro procurador Outro troféu Outro troféu Não é que eu tô em guerra Mas fico bem feliz mesmo assim Marimburgo foi destruída Marimburgo foi destruída Arqueiro de Orion quer atacar a expedição Do fronte de ferro Aí realmente você decolou Nunca se atacam, velho Por que você quis fazer isso agora? Vou ajudar o Thor aqui, óbvio, né velho Tratado de paz Tratado de paz Eis a questão dessa paz aí, né amiguinho Você tem um full stack aí Em algum lugar que eu não sei aonde Não vou aceitar não Vitória incontestável Então Obviamente que eu vou resolver Pra subir o exército inteiro Já cansei de vocês, ó Amuleto de Opala Amuleto de Opala pode dar a seu usuário A chance de uma segunda vida Mas seus perfis perfeitos Sofrerá uma fratura em consequência Vira mais 3% A habilidade de amuleto de Opala Treinamento de resistência Cavalgar por dia é totalmente trajado Aumenta a resistência para a luta de verdade Redução da perda de vigor Menos 15% Para as unidades de cavalaria Ok Mais um contrato que eu fiz sem querer Estamos aí, né velho Redução da perda de vigor Seria interessante Tempo de condição reduzido também Acho que vou nos arquitetos ali agora Então, esse carinha aqui Ele tá na borda da minha cidade Talvez é pra finalizar Essa facção aqui também agora Embora não terem guerra com eles Aqui vão aumentar de novo O seu regimento vai pra 61 agora 61 cavalinha Aí eu vou subir em direção ao Numbas Espero que esses elfos aqui fiquem de boa quietinho Vou deixar o touro que tá caído Ah, os seguidores aqui Não tem bandeira pra equipar Mas se for de bandeira As bandeira tá com o outro cara já Aí não dá A linha de visão é muito bem-vinda É muito arriscado Acho que é muito arriscado vir atrás dele Fica de boa aqui pra enquanto Faz a guarnição ali O que você requer O que você requer O Sigma nos cura A espécie de fé Fica aí, homem Perfeito O general O general O general O exército tá caminhando Nosso trinco do barranco Tá caminhando O exército O que o emperor quer? O Burnhardt Eu tenho 25 mil pra tacar os elfos ali Mas com certeza Eu tenho dois exércitos ali Não vale o meu estresse, né? E Numbas por algum motivo Eu não tá Construindo nada O Sigma nos compreende No março Esse vai Bolster a nação A terra do deserto Pronto Já tive muito problema Correio da tomba Pra continuar deixando eles viver O general Arreste, meus Meus guerreiros Quem tá atacando aqui? Os trolls? Os personagens? Pode ser os trolls Ok, tem 40 mil Renda positiva Direi que tamo num Período Muito bom Fazer rei da tomba De mercenário Não dá, né? Esses aí Não gostam de servir Não, velho Bom, Gringor morreu Homem esfera morreu Só vai de vontade Até aí Prendo que não é o Malagor O Malagor continua me assombrando Não, essa manada não é o Malagor Podia ser Mas infelizmente não é Ok, nada de novo Construir aqui Ele é aliado do cara lá Que tá atacando direto, né? Mas como ele não construiu nada Não tem desafio aqui Então Eu vou marshalar o malagor Semente do renascimento Comendo uma semente Dessa pequena bolsa de couro De qual eu vou considerar Usuário habilidades regenerativas Regeneração constante, é? Não Vamos colocar um pouco de buff agora, vai Acho que vai melhorar A de Que dava só defesa do corpo a corpo E a presença dano Vai dar armadura agora E ela pega em área Super lançada Essa magia cria um escudo de gelo Que protege As unidades amigáveis escolhidas De qualquer dano Isso aqui é bom Eu podia usar esses caras como mercenário Também pra brigar Como o Malagor, por exemplo Antes que ele usa pra mim Razoável 17 mil Pra ele brigar com o Malagor Pra mim Não acredito Eu acho que ele vai conseguir Mas Baixo Com 20 mil Eu acho que ele aceita Perfeito Gastei uma nota Gastei uma nota Mas Isso pode vir a meu benefício Mercenários conversando com mercenários Nada de estranho Por aí O que o imperador pediu? Posso melhorar essa aqui Pra ganhar mais linha de visão Então vamos lá Local central para todos os patrulheiros e caçadores Para descansar e planejar Também inclui uma sala de cura E um lugar de refeições Vamos lá Deixar essa horda sinistra Dá pra pegar as cavaleiras de choque também Eu acho que eu falto o ogro aqui na verdade com a armadura Deixar sinistro Você também com a armadura Você pode ser também Ragnars ou Wolves Já tem um monte de bônus de velocidade mesmo Sim, meu lord Quero saber quanto que eles vão pôr a mecânica de mercenário no Warhammer É só Contra É só dar contra C contra o V do 3K Porque ela está fazendo muito bem Eu não sei como é que funciona o 3K Mas Realmente é muito bom Vejo a hora de vir também Eu achei que ia vir quando eles anunciaram o outro que o Felix Mas só veio o herói Da onde, mano Da onde ver esses ratos ali Mano, o Hakkar está no Império Salve, vendedores Eu vou fazer as terras além das montanhas Grãs Vamos, rapaz Vamos, rapaz Vamos, rapaz Vem então Só o Deus do Sigma, Ulrich O Anão que não confia nos anões Foda É, eles estão subindo lá e diria só A uma Lagor Ficam na torcida E eu acho que esse é o último exército Então Vamos checar se é verdade Se for o último exército deles, maravilha Me, M Ficam na torcida O seguinte era inquisidor Não tem inquisidor E não era o último herói deles O último herói é esse Frostblade Não Tirar a vantagem do inimigo Essência física Esse que é interessante A nação chamou! Quem chamou? A nação chamou! Para fortalecer o Império! Não! Você falhou, falhou! Você prometeu! Eu vou marshalar o Ben Sim, um plano somente! Acho que aqui o esquema vai ser também bem emboscada Porque ele vai querer pilhar ali para a gente correr Agora? Agora? O que? Agora? Para a guerra! Sim! Para as posições de ambush! Estou fechado! Estou fechado! Estou fechado! Estou fechado! Oh, ele já a animal esta em cima! Estou fechado! Estou fechado! Estou fechado! Qual que é? Você também está fechado! Ali na montanha, não faz nada velho, não se mexe desde o começo Ok, tomara que essa emboscada fale Acordo comercial, não, certo, obrigado viu Deve estar aqui na cor comercial porque ele esqueceu alguma coisa ali em Cambry O Hackart está com o Marimburgo, é a primeira vez que eu vi ele pegando Marimburgo Não, eu li só, não li alto, colocado por 20 turnos, é simulado do Mountain Blade até Esse aqui fugiu Porque o Mountain Blade também tem esse negócio aí, ah, ser mercenário por tantos turnos Aí se você quiser, se renova o contrato Ganhando reputação e fã também Seria legal alguma coisa assim em Norhammer Pra Tileia, Reinos do Sul e tal Parque de inagressão é demais, né amigão Meramente contra esses serviços Tem uma emboscada de skates do meu lado aqui, mas eu estou cheio de cavalaria Eu tenho um conjunto de mesma mobilidade que eles Equipmento, cheque em sua camisa Descobri o exército, só que eu vou perder duas unidades se eu não lutar, então vamos lá Descobri o exército, só que eu vou perder duas unidades se eu não lutar, então vamos lá Para o Heldenhammer! Capulhante. Nós somos Cigmas! Nossos voos são seus! Apenas no tronco! Apenas no tronco! Sim, senhor! Vigal, Mraz! Apenas no tronco! Apenas no tronco! Apenas no tronco! Sim, General! Apenas no tronco! Sim, rapidamente! A glória espera! Nós servimos amigos! Vamos agora! Apenas no tronco! Apenas no tronco! Cigmas! Me! Por uma vez! Não mostrei, mas essa é a cavalaria nova que eu peguei, gente. Espera, esse aqui? Não, esse aqui é o regimento novo que eu peguei lá. Que era mega caro. Mas os caras tem dano perfurante, então... Apenas no tronco! Apenas no tronco! Apenas no tronco! Apenas no tronco! Quando você sofre, Tomem! Para o Warhammer! Apenas no tronco! Apenas no tronco! Pronto! Apenas no tronco! Apenas no tronco! Os caras estão se apressadinhas! Nós não conseguimos cumprir suas pernas! Apenas! Apenas no tronco! Carte! Os caras estão se apressadinhas! Não conseguem o StrOnco! Não conseguem o trabalho da sua perna! Já não conseguem os palmas! Vá para a ameaça de teletânea! Nós somos amigos! Prontos! No nome dos covectas de covectas! Covectas de covectas de covectas de covectas de covectas! O grande-sorte! O Império, o que é isso? Só tem uma resposta valida para esse ataque aqui. Eu vejo isso! Prontos! Vamos lá! Sim, General! Por Gaal Moraz! Para a ameaça de guerra! Tranquilo, Felipe! Daqui a pouco eu também estou vazando! Tem que acordar cedo! Sim, General! Não tem necessidade! Vem os knights! Para o Imperium! Deixa as cavalarias perseguirem bonita aí! Agora ele persegue todo mundo aí, vai! Deixa eu ficar apreciando um momento! A entrada de entrada deles é meio inútil, mas beleza! O que dá para machucar aí, tá bom! Eu vou ter que atacar de novo mesmo! Então, sem problemas! Quanto você tem aqui? Nove! Vamos pegar ainda, hein, gente! Só precisa de um cavalo bem motivado aqui! Só precisa de um cavalo bem motivado aqui! É, tá bom! Então vamos executar aqui! E terminar de matar eles agora! Vai morrer ninguém! Perfeito! Vai morrer! Vai morrer! Sim, meu senhor! Acho que o nome da minha companhia mercenária deve ser sem querer, né? O pessoal comprou o contrato sem querer, velho? Defensor confiante! Quero bala-hurtes aqui e ali! Comece a cavar! Comprou vitórias em várias batalhas defensivas! Liderança mais 2 a defender! Comissão da hora de liderança mais 10% a defender! Desse temido! Ninguém é medo de acontecer! Envolveu-se fisicamente nos combates durante essa batalha! Colos de vestida mais 10% e liderança mais 10%! Ok! Então, o deserto dos reis da tomba sumiu, né? Se o volta que eu acho! Então... Pode voltar pra sua cidade, amiguinho! Eu tô indo lá! Esse do vento é que eu achei muito bom, velho! Pode cobrar tributo de novo aqui! Antóquia vai ganhar muralha com esse dinheiro que a gente tem! E esse marco aqui que é a Fortaleza Restaurada da Cruzada de Anoki! Essa poderosa cidade é a Fortaleza... Onde fica a Fortaleza de Antóquia mais uma vez! Reconstruída por uma nova geração de cruzados! Prontos para cumprir seus... Seu propósito justo! Mais uma vez! Livrar o mundo daqueles que corrompem! A gente vai ganhar 25 de Pedra de Arenito! De Produção de Recursos! A gente vai poder recrutar a Capitão do Império! Ganhar 4 de Ordem Pública na Província! Ordem Pública mais 2 em Províncias Adjacentes! O Murete da Torre vira Rocha Abençoada! Vão ganhar a Muralha! Mais tempo de resistência de Cerco! E os outros bons ali pra Paladino! Então só interessa a gente ali do Engenheiro ali! Mas eu nem tenho Engenheiro! Porque eles são uma facção normal do Império! E vão ganhar 2 Vlagelantes de Guarnição também! Vamo lá! Só pelo Recurso já vale a pena! A gente vai deixar Crescimento em Camry por enquanto! Vamos melhorar logo ali, velho! Soldados do Bônus de Lobo Solitário! Olha Solitário! Algo assim! Basicamente você lutar sozinho com o Senhor sem ter reforços! Mas meu tempo... Tinha um bônus muito bom! Basicamente deixava o herói lendário! Tinha um nível do bônus ainda! Nossa! Não lembro disso aí, velho! Não lembro desse bônus aí, de verdade! É antigo isso aí, pelo visto! Que Slave morreu! Não lembro desse bônus! Eu vou ouvir, mas meu tempo é curto Quem é essa facção aqui? Filho dos Ancestrais Ok legenda qual foi de base O que o imperio pediu? Ok Pegue eles fora Posições de batalha Parabéns nisso Põe isso aqui para melhorar sua flecha de Akshi Essas flechas matam, é claro, mas são mais usadas para causar um espetáculo explosivo que desorienta e irrita os inimigos Aqui vou colocar resguarda E repor tropas Só para não esquecer aqui também, né? Ataca com atar Nunca entrar na batalha Eu vou marshalar a batalha Tchau 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 Tchau